Meus amigos, acabou de sair a primeira pesquisa para o segundo turno no Instituto Big Data, em parceria com a Veja, Bolsonaro com 54% das intenções de voto contra 46% de Fernando Haddad. É óbvio que isso não é nenhuma surpresa para ninguém. Se você for somar as intenções de voto dos candidatos que possivelmente que os eleitores vão votar no Haddad, que vão migrar desses outros candidatos para Haddad no segundo turno, Haddad ficou com 29% dos votos, mais 12% do Alckmin, isso dá 39,41%. Você coloca aí mais 4% do Geraldo Alckmin, dá 45%. E você pode colocar mais 1% aí da Marina, que dá 46%. Isso forçando muito, porque a gente não sabe se os eleitores de Geraldo Alckmin vão votar no Haddad ou no Bolsonaro e se os eleitores de Ciro vão anular ou se vão votar em alguém. Todo mundo sabe que para a esquerda a melhor estratégia era votar no Fernando Haddad para tentar desbancar o Bolsonaro. Mas mesmo assim, muitas pessoas decidiram votar no Ciro, porque de alguma forma não acreditam mais no PT, mesmo eles sendo esquerdistas. Então, as chances dos eleitores do Ciro Gomes anularem seus votos é muito grande. Então, aqui, esses 46% é o melhor cenário que o Fernando Haddad vai ter. Porque o Bolsonaro, além dos seus 46%, 47%, tem chance de pegar votos do Geraldo Alckmin, vai pegar votos do Novo, vai pegar o voto do Capodaciolo, Álvaro Dias, muito provavelmente Meireles também. Então, esses 54%, 46% é o melhor cenário que o PT vai conseguir nessas eleições. Se você não tiver fraude, você pode colocar aí Bolsonaro chegando a mais de 60%. Essa foi só a primeira pesquisa. Eu acho que a tendência é aumentar ainda mais essa discrepância entre os dois. Mas isso é só pra você, eleitor, que acha, que estava achando que o Bolsonaro tinha alguma chance de perder nesse segundo turno. Mesmo essas pesquisas sendo completamente manipuladas, eles sabem que agora não tem mais como forçar. Eles sabem que Fernando Haddad não tem chance de vencer. Então, anota aí, meus amigos. Bolsonaro, 54%, Haddad, 46%. Eu acho que até o dia das eleições, até o dia do segundo turno, o Bolsonaro passa dos 60%. O que vocês acham?